Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã, assunto de hoje, Jesus quer uma igreja de gente corajosa, que homem corajoso e revolucionário não vemos em Cristo, de jeito nenhum podemos nele ver um homem bonzinho, submisso a todos, basta ouvir suas palavras, colhidas em Lucas, ouça-as, vim para trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar para um batismo, e como estou angustiado, até que ele se realize, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário, eu vim trazer divisão. Que conclusão tira você desse ensinamento? Será que nós, igreja, podemos nos transformar em rebanho de ovelhas mansinhas, que só sabe dizer, me, 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 a tudo e a todos? De modo nenhum, tentemos ser como São Francisco, que viu a igreja de sua época vivendo na maior riqueza, e ele a mudou por completo, vivendo ele e os seus frades na maior pobreza, sem nada possuir. Tentemos ser como São Francisco, que vendo a igreja fazendo cruzadas para matar muçulmanos, ele mesmo entrou numa delas, e foi dialogar com o sultão do Egito, e aprender muita coisa bonita da religião dele. Viu? Só os corajosos poderão mudar o mundo para melhor. Amém. Amém. Aleluia.